Paulo, neste final de semana tem evento em Piuí. Exatamente, neste sábado acontece aqui em Piuí o primeiro festival Estação Primavera. Esse evento, que é um sucesso em toda a região e é uma realização do Mr. Rock Eventos, conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura aqui da cidade. O repórter João Vitor Emanuel conversou com os idealizadores do evento, que contaram todos os detalhes. Confira as atrações. Primeiramente, a gente quer agradecer o apoio que a gente está tendo da Secretaria de Cultura, do Tiago, da Prefeitura, para a gente estar trazendo esse festival, que ele tem sido muito bem aceito na sociedade, nas outras cidades que a gente trouxe. O festival é aberto, vai ser com muitas atrações, muitas bandas. A gente solicita a doação de um quilo de alimento, que será doado depois para uma sociedade filantrópica da cidade. Então, assim, a gente está convidando todo mundo, é um evento muito bom. A gente escolheu um local que tenha a vista mais bonita da cidade, que pega a cidade inteira. Então, é isso. A gente convida a população, a região, que prestigiar que vai ser bacana. Tá certo. Cleiton, o que as pessoas podem aguardar aí desse primeiro festival? Olha, tendo em vista as outras cidades que a gente tem feito, que a gente já fez em Formiga, Córrego Fundo, Arcos e agora Piuí, a quarta cidade. É um evento que atrai muita família, bastante gente jovem e as atrações são muito boas, porque vamos começar com um show do Dias de Truta, um cover do Tia Libral Júnior, que é de BH, que é bem fiel mesmo, uma DJ, que é daqui de Piuí, né, Mondélique, e uma banda que chama Rita, Rita Lee, Rita Ki, que eles vão fazer um cover de várias bandas, que não é só Rita Lee. Então, assim, é atração que começando das 3 horas até 2 horas da manhã vai ter muita coisa boa para o pessoal curtir, né? Juntamente com as atrações, o que será servido aí, pessoal? Sim, nós temos um bar completo, né, com um show artesanal, que é o Shop Fust, que é um Shop bastante famoso aqui na região. A gente vai servir Shop Pilsen, o IPA e o Hedge. Então, assim, é uma oportunidade para o pessoal conhecer esse Shop também, que realmente é um Shop de referência. Vamos ter um bar completo, com drinks energéticos, água, refrigerante, e uma praça de alimentação também completa, que serve batata de cone, churrasquinho, pastel de feira, macarrão na chapa e várias outras coisas que vai ser completo aqui. A gente convida todos vocês para virem aqui para essa área aqui, que é uma área muito bacana. Nós vamos disponibilizar tendas aqui, né? Então, vão ter tendas, vão ter cadeiras e mesas para que as pessoas possam sentar. O Cleiton, mas o Moreno explicou que vai ter o completo serviço de bar, né? Então, nós vamos ter tenda, cadeira, para as pessoas virem, assistirem os shows, né? Tudo preparado com muito carinho aí para a nossa população. Então, fica o convite. Sabadão agora, a partir das 3 da tarde, vem aqui para o estacionamento do Polo Esportivo. A gente tem uma área ampla, uma área privilegiada. Estacionamento aqui, porque a gente tem toda a parte aqui da avenida, né? Que tanto na avenida, quanto na parte de trás aqui do Polo Esportivo, aqui no entorno da Cerva Veloso. Então, tem uma grande área para poder que as pessoas possam vir com seus carros e estacionar os carros aqui. E é isso. Fica o convite para você de Piuí e você de toda a região que está aí nos acompanhando pelo Jornal da Onda. Esperamos todos vocês aqui no sábado, a partir das 3 da tarde. A gente aguarda todos vocês. Como o Moreno falou, é um evento bem familiar. Traga suas esposas, seus filhos e venha a partir das 3 horas da tarde junto com a gente passar uma tarde de um sábado divertido aí, tá?